Olá, tudo bem? Eu sou o Rocílio Macedo, você está no canal Tonho dos Couros no YouTube e também você pode estar ouvindo aí pelo seu aplicativo de áudio favorito. E aqui, agora, você vai ouvir as 12 melhores poesias de cordel engraçadas, compostas por mim e pelo Tonho dos Couros e também narrada por nós dois e você vai curtir demais. São 12 poesias de cordel para você dar muita risada com seus amigos, com sua família. E se você, por gentileza, está no canal do YouTube, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho, que é muito importante para a gente crescer no canal do YouTube e também no seu aplicativo de áudio favorito, você pode se inscrever no Tonho dos Couros Podcasts, tá certo? É podcasts, meu compadre Rocínio, pelo amor de Deus, é podcasts. podcasts. Então tá bom. Tonho dos Couros Podcasts. E aí a gente vai ouvir agora 12 poesias de cordel, uma mais engraçada do que a outra e uma encangada na outra. Vamos lá, meu compadre. Vamos lá, vamos dar risada. Sorria, sorria com Rocínio Macedo, no humor em poesia. É pesquisa eleitoral. Eu sempre desconfiei de pesquisa eleitoral, por isso nunca me baseei em pesquisa de jornal. Mas esses dias eu testei e fiz uma pesquisa pessoal. Peguei o telefone e liguei para 1145 cidadãos. E a cada um perguntei em quem votaria nessa eleição. Muitos eu acordei, pois a hora de cada ligação foi entre 2 e 5 da matina. 58% responderam, vou votar na sua mãe, imbecil. E os outros 42%, imagina, gritavam, vou votar na puta que lhe pariu. Então eu concluí que se não tiver compra de votos nem propina, minha mãe já tá eleita presidente do Brasil. Dia dos Namorados No começo do mês de junho, numa agência dos Correios, um cidadão chegou com uma pilha de cartões românticos e em todos um spray de perfume colocou. E pediu para enviar para os endereços que anotou. O funcionário dos Correios ficou curioso e discretamente perguntou Meu amigo, por que tantos cartões para mulheres? Todas elas você namora ou namorou? E ainda uma coisa curiosa, é que em nenhum o senhor assinou. O sujeito respondeu Não conheço nenhuma mulher dessas de vista. Todas são mulheres casadas que descobri numa lista. Assinei, adivinha quem é? Porque sou advogado e em divórcio sou especialista. Deus dará. A filha de seu juvenal levou o seu futuro marido para apresentar para o pai. Dizendo que era um homem destemido. Muito dedicado à igreja. Nunca tinha fumado, nunca tinha bebido. Juvenal começou a sabatina. Meu rapaz, você trabalha em quê? Eu não trabalho, seu juvenal. E para sustentar minha filha, o que você vai fazer? Deus nos dará tudo, meu sogro. E onde vocês vão morar, posso saber? Deus vai dar um jeito e uma casa vai nos arranjar. Juvenal vai para a varanda pensar. E a filha preocupada vai lá perguntar. Pai, o que o senhor está achando do meu noivo? Dele, eu não estou achando nada. Mas ele está achando que eu sou Deus, não está? Reclamação de mulher. Nelson chegou cansado do trabalho e Neuza já foi reclamando. Nelson, faça o seu papel de marido. Conserte essa torneira que está pingando. Neuza, veja se está escrito na minha testa encanador. Por mim vai ficar vazando. Nelson, todo homem conserta as coisas de casa. Veja essa luz da cozinha, vive piscando. Troque para mim, por favor. Mulher, veja se na minha testa está brilhando o nome de eletricista. Me deixe em paz aqui descansando. No outro dia, Nelson chegou do trabalho. A luz estava trocada e a torneira parada de pingar. Ele estranhou e foi falar. Deusa, está vendo? Só foi eu me recusar que você resolveu os problemas. Trocou a lâmpada e a torneira parou de pingar. Não foi eu, foi o vizinho que veio aqui consertar. E pelo serviço, quanto foi que ele lhe cobrou? Ele falou que não ia cobrar e pediu para que eu escolhesse. Ou fazer um bolo para ele ou um delicioso amor. E que tipo de bolo você fez para ele? Veja se está escrito na minha testa confeiteira, por favor. Pediu para a mulher pagar. Tem homem que faz isso. Desde desabafou com Marina no salão de cabeleireiro. Mulher, você não imagina o que o desgraçado do meu marido perdeu de dinheiro no jogo de baralho. E jogou a gente no atoleiro. E o pior é que era o dinheiro do aluguel. E o desgraçado me mandou pagar o proprietário com uma noite de amor. A amiga Marina, muito revoltada, olhou para a Deise e falou. Amiga, você não fez isso, né? Deise respondeu com um sorriso disfarçado. Disfarçado. Amiga, na verdade eu fiz. Só que eu não contei para o desgraçado que agora o aluguel dos próximos seis meses já estão quitados. Ladrões de honra é a poesia de hoje. Brasil! Um deputado da oposição estava no plenário a discursar. E os deputados da situação, todos querendo tirar ele de lá. Pois o opositor acusava todos que apoiavam o governo de roubar. Os anos foram se inflamando e o discurso foi tendo eficiência. Os acusados cada vez mais preocupados. Até que o líder pediu uma parte em caráter de urgência. E falou em nome de todos os acusados. Queria dizer, nobre deputado, que lhe falta decência. Para vossa excelência provar que nós roubamos, O senhor é que além de roubar a nossa paciência, ainda rouba outra coisa. O que é que eu roubo? Me diga, isso é uma insolência. Rouba a nossa honra. Então não se preocupe, pois não tenho nada a roubar de vossa excelência. Cura da cleptomania. Jorge era deputado de cinco mandatos. Queria ir para a reeleição, mas como o eleitor não aceitava mais político que roubava nessa eleição, Ele teve que fazer um tratamento para se curar do vício de ser ladrão. Pois para quem não sabe, isso é uma doença. E existe tratamento. Chama-se cleptomania. Cleptomania. Quem tem, procure um médico, ainda dá tempo. E o deputado procurou o doutor Grimaldo, que fez todo o acompanhamento. Receitou o exercício para ter o controle das mãos. Mandou tomar medicamento em caso de abstenção. Chá de empobrecimento para causar boa impressão. E no final do tratamento, o doutor deu o diagnóstico. Deputado, o senhor já está curado. E para provar, quero que vá ao shopping e faça um passeio. Você vai ver que não vai sentir mais vontade de roubar. Mas doutor, eu estou com medo. E se eu tiver uma recaída? Aí aproveite e traga para mim um celular. Cobrador. O pai de Sininho ficou desempregado e os cobradores começaram a aparecer. Um dia bateu um na porta e Sininho foi atender. Seu pai está, garoto? Não, meu pai não está. Foi o que ele pediu para eu dizer. E sua mãe está, garotinho? Está, mas também pediu para eu dizer que não está. Então diga ao seu pai que Juvenal Dias está aqui. Ele me conhece como Dias. Vá lá avisar. Sininho não vai e ainda ameaça o cobrador. Se eu fosse o senhor, eu ia embora para nunca mais voltar. O cobrador respondeu sem entender. Ora essa, menino. Fale para ele que Dias está aqui. Sininho avisa pela última vez. É melhor o senhor ir embora e me ouvir. Porque eu ouvi meu pai falar que agora com o seguro-desemprego, ele vai comer todos os dias aqui. O que quer ser quando crescer? Um dia na sala de aula, a professora Isaura quis saber qual as profissões que seus alunos iam escolher e perguntou no futuro o que cada um desejava ser. Perguntou logo para Pedrinho. Pedrinho, o que você quer ser quando crescer? Médico, professora. E você, Lucas, o que quer ser? Advogado, professora. E você, Mari Lúcia, vai ser o quê? Eu quero ser modelo ou professora? A professora feliz foi perguntar, nossa, duas profissões tão diferentes. Por que essa dúvida? Pode nos explicar? A minha escolha só vai acontecer quando eu crescer. Dependendo de como o meu corpo vai ficar. Os vermes e o álcool. O professor de química, querendo os seus alunos alertar sobre o mal que as bebidas alcoólicas poderiam causar, foi fazer uma experiência e começou a usar. Um copo de água, um copo de cerveja e dois vermes vivos para testar. Coloca um verme dentro do copo de água e diz, Vejam que o verme saiu a nadar. Agora, quando eu coloco o verme no copo de cerveja, vejam que o verme morreu e começou a afundar. Viram? Falou o professor todo feliz. E continuou, o que aprendemos com essa experiência? Sininho diz, Professor, já sei o que aprendemos. É que para ficarmos livres dos vermes, é só com muita cerveja ir bebendo. Visita íntima. Dona Albertina já tinha 70 anos e nunca tinha encontrado um homem para se casar. Viveu a procura de um príncipe encantado, mas cansou de procurar, pois só tinha se deparado com um homem sem vergonha e mal intencionado. Passou muito tempo na igreja fazendo voluntariado, ajudando a muita gente do mal ter se livrado. Um dia foi visitar uma famosa penitenciária e o policial perguntou qual era o nome do detento que ia receber a visita da septuagenária. Qualquer um, meu filho, é visita íntima, eu sou voluntária. Economizando há 50 anos. Jéssica tinha 20 anos e inventou de se casar com seu Inácio de 75 anos, que jamais iria imaginar que uma moça tão nova na cama dele ia se deitar. Foram para a lua de mel e o velho surpreendeu com o desempenho de um jovem, Jéssica não entendeu? O velho não parava de querer fazer amor até que ela correu. Foi na recepção do hotel e a recepcionista achou que ela tava chorando. A mocinha tá com um aspecto terrível. Posso fazer alguma coisa pra tá ajudando? Nada não. Foi só um mal entendido. É que o meu marido, há 50 anos, tava economizando e eu pensei que era de dinheiro que ele tava falando. E aí, gostou? Deu muita risada? São as 12 melhores poesias de Cordão Engraçadas, volume 12 pra você, feita com muito carinho. Esse vídeo é montado com muito carinho pra que você e sua família dê muita risada. Então, se você gostou, por gentileza, se inscreva no nosso canal agora, deixa o seu like, ativa o sininho, ajuda demais a gente a crescer aqui no YouTube. Se você tá ouvindo pelo seu aplicativo de áudio favorito, também se inscreva no Tonho dos Coros Podcasts, como diz o Tonho dos Coros, não é Tonho? É isso aí, meu compadre Rocinho, se inscreva aí, macho. Se inscreva no nosso canal do YouTube, ativa o sininho, deixa o seu like, o que é importante e também se inscreva no nosso aplicativo, no seu aplicativo de áudio favorito aí, no Tonho dos Coros Podcasts. Nós vamos mandar mais 12 poesias de Cordão Engraçada, semana que vem pra tu. Esse foi só o volume 12. É o 12, né, meu compadre? É isso aí, Tonho. Então, vamos lá. Todo dia tem uma coisa diferente, você sabe, né? Quinta-feira tem piada, sexta-feira pegadinha, na quarta tem poesia e na segunda e na terça também tem muita coisa legal pra você. Então, se inscreva, a gente tá aguardando você e participa, manda pros seus amigos. Não deixa de participar com a gente aqui, não. Deixa o seu comentário que é muito importante pra gente. Vamos lá, até semana que vem com mais 12 melhores poesias de Cordão Engraçada.